Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sei que nesse momento você tá pensando meu Deus, Cris, mais um vídeo de Bridgerton, por favor, supera! Então, não tá tendo como superar. E tem muita coisa que eu quero falar e a gente ainda vai ter a live de livro versus série mas tem alguns assuntos que ficam vindo na minha cabeça e eu tenho certeza que se você aí leu os livros e assistiu a série com certeza está passando pelo mesmo processo que eu. Toda hora vem, mas, hum, isso daqui realmente foi complicado. E agora, uma coisa que tá latejando aqui na minha cabeça é como eles vão fazer a terceira temporada de Bridgerton principalmente tendo aí quatro temporadas confirmadas e a gente não sabe se vai continuar e ir além de quatro temporadas ou se eles vão encerrar o projeto na quarta temporada. Esse dilema que os fãs de Bridgerton estão vivendo tá fazendo com que eu pense muito sobre isso o tempo todo. Então, sim, enquanto eu estiver pensando na segunda temporada e em todas as nuances que essa história trouxe pra gente teremos vídeo de Bridgerton aqui no canal. Então, roda a vinheta e bora bater papo sobre o que esperar da terceira temporada. Pra começar, eu quero citar uma entrevista da Simone Ashley a atriz que fez a Kate. Ela comentou um pouquinho sobre a terceira temporada e o que ela imagina que vem aí na história principalmente de Kate e Anthony. Ela falou que a gente vai assistir o pós-casamento deles durante a terceira temporada que tem muita história pra contar ainda muita trama pra desenvolver entre os dois e que a gente não precisa ficar triste com as ausências do pós-casamento nessa segunda temporada porque isso vem aí ainda. Estamos no aguardo, então, desses biscoitos do casamento de Anthony e Kate principalmente da convivência deles dentro de casa, das rotinas se adaptando e tudo mais. Em paralelo, a gente pode pensar um pouquinho sobre o futuro da série principalmente envolvendo três personagens principais ali da família Bridgerton que é a Eloise, que já teve ali um pouquinho da história dela sendo contada nessa segunda temporada o Colin, que também já avançou um pouquinho na história dele, inclusive muita coisa do livro dele já foi trazida pra essa segunda temporada e o Benedict, que tá seguindo ali um caminho um pouco diferente, que inclusive tem teorias dos fãs sobre como vai ser a trama dele na série. Começando, então, minha divagação pela Eloise e o que esperar pra essa terceira temporada eu acredito que eles não vão adiantar a história dela eles não vão colocar aqui nessa timeline nesse momento, a história dela se desenvolvendo mas pode ser que a gente veja mais um pouquinho do Sir Philip, mais um pouquinho de Marina e pode ser que ela comece realmente a se corresponder com o Sir Philip agora com uma perda da Marina, talvez, na terceira temporada será que a gente vai ter acesso, inclusive ao que acontece com a Marina por conta dos gêmeos e a relação dela a infelicidade dela vir ali de alguma outra forma que não seja exatamente igual aos livros mas que a gente tenha um desenvolvimento e acabe vendo até a Marina morrendo será que isso vai acontecer? eu fico aqui pensando que já que eles decidiram abrir muitos parênteses da história e mostrar muitas tramas de todos os personagens talvez esse seja um caminho interessante pra gente ver, então, o desenvolvimento dos dois lados da história e não só o lado da Eloise aí a gente veria do lado de cá uma Eloise resolvendo a relação dela com a Penélope talvez no início da temporada ainda caminhando com a galera dos rebeldes porque eu acho que tem tudo a ver com a personagem sim e aí, em paralelo, meio que no escondido ela trocando ali cartas e tudo mais com o Sir Philip não sei penso que talvez eles possam trazer essa parte pra essa terceira temporada e a gente termine, talvez, a terceira temporada com a Eloise fugindo pra casar com o Sir Philip e aí essa história da Eloise acabar sendo contada lá na quarta temporada mas por que eu tô colocando a Eloise fugindo no final da terceira temporada? por um motivo muito simples a Simone Ashley falou a atriz que faz a Kate que a gente vai ver mais também de Colin e Penélope nessa terceira temporada e que ela tava muito ansiosa pra ver o desenrolar da história dos dois pensando um pouquinho pela timeline que já foi modificada da série pro livro eles já estão se utilizando ali de um tempo completamente diferente do que o livro conta eu acredito e aí é uma teoria assim, gente que pode ter tudo a ver com a história que eles querem contar ou absolutamente nada a ver mas se eles decidirem realmente dar uma acelerada no processo da contação de história dos personagens eles podem colocar essa terceira temporada com dois casamentos o casamento do Colin com a Penélope e o casamento do Benedict com a Sophie calma que eu explico se a gente começar a terceira temporada com o aniversário da Violet acaba que o Benedict vai ter ali e o trelelê dele com a Sophie e aí ele fica a temporada inteira apaixonado até que no final da temporada ele consiga ali talvez faltando três episódios pra terminar consiga se conectar com a Sophie e consiga se apaixonar por ela e ter a história dele ali começando a ser contada e tudo mais e por conta da trama dela se eles trouxerem todo o rolê da família e toda a questão judicial e tudo mais talvez eles casem às pressas no final da terceira temporada e a gente veja o desenvolvimento deles como casal pra quarta temporada então eu acho que é um plot que pode segurar ali inclusive a ansiedade da galera que não conhece Bridgerton e não leu os livros do início pro final da terceira temporada pra desenvolver de verdade uma trama diferente eles coloquem nessa terceira temporada a história do Colin e da Penélope que aí não fica só focado no mistério do Benedict como esse casal já é um casal que a gente tem afeição o pessoal que não leu os livros já conhece e já torce talvez seja interessante segurar a atenção do público durante toda a temporada com os dois se relacionando naquela briguinha ali de gato e rato e tudo mais e o Colin descobrindo que talvez queira se aproximar mais da Penélope descobrindo que ela é Lady Whistledown tem todo esse desenvolvimento ali de meiuca de temporada isso colocaria a nossa história pra quarta temporada com o livro da Eloise e quem sabe em paralelo o livro da Francesca eu acho que isso seria já que eles estão enxugando super as histórias e criando narrativas completamente diferentes isso traria pro público geral uma narrativa mais acelerada mostraria mais irmãos Bridgertons vivendo ali entregando suas histórias e os seus casais os seus casamentos e tudo mais e talvez entregasse ali um pouquinho de fanservice de cada livro pros fãs que leram os livros se eles fizerem isso se eles anteciparem toda essa narrativa pra essa terceira temporada e deixarem os biscoitos por exemplo do Benedict com a Sophie da Eloise com o Felipe e da Francesca com o Michael pra quarta temporada a gente tem aí então um tempo considerando que eles provavelmente vão gravar essa terceira temporada esse ano e aí a quarta temporada eles gravam no ano que vem então a quarta temporada viria em 2024 isso daria tempo do Gregory e da Hyacin no caso os atores crescerem um pouco mais a gente tá falando aí de três anos que pra um adolescente faz muita diferença em crescimento se eles fizerem isso eles conseguem confirmar uma quinta temporada no ano que vem obviamente ou no outro ano ainda depois da quarta temporada só eles conseguem confirmar uma quinta temporada pra contar a história dos dois e aí fecha com um grande epílogo eu não sei se a história do Gregory e da Hyacin consegue funcionar muito bem juntas porque são histórias muito diferentes na minha cabeça mas considerando o sucesso do spin-off de Bridgerton que eu acho que provavelmente vai ter e das próximas duas temporadas que independente de contar com fidelidade ou não com o livro as pessoas vão assistir Bridgerton afinal de contas é Bridgerton é a série mais assistida do catálogo da Netflix de todos os tempos novamente então eu acho que ainda assim rola essa chance deles estenderem no máximo Bridgerton até a quinta temporada tem muita teoria de fã dizendo que talvez eles concluam todas as histórias na quarta temporada eu acredito que isso não vai acontecer porque é muita gente pra contar e cara se eles fizerem isso eles realmente vão desagradar boa parte do público porque tem algumas histórias ali que elas precisam de muita atenção e o fato deles terem colocado por exemplo a Lady Danbury com muito mais ação na história do que tem nos livros a rainha que trouxe um peso dramático ali absurdo e que toma um tempo de tela gigantesco na série também não dá pra eles matarem a história dos Bridgerton se eles ficarem fazendo essas tramas paralelas se desenvolverem tanto então eu acho que talvez agora a partir da terceira temporada a gente continue caminhando ali um pouquinho com Lady Danbury Violet e rainha com um pouquinho mais de tempo de tela e de história até por conta do spin-off eles precisam justificar isso e em paralelo a gente ter aí essa enxugada de história dos próximos livros pra poder resumir os acontecimentos e colocar eles em paralelo eu sei que se você aí do outro lado assim como eu leu os livros de Bridgerton você tá pensando tá então a Penelope e o Colin não vão casar em 1824 a gente não vai ter aquele salto temporal os três anos do Benedict com a Sophie será que vai acontecer? eu acredito que se eles decidirem antecipar essas tramas pra entregar essas histórias na terceira temporada provavelmente não vai rolar esse salto temporal o máximo que vai acontecer é Benedict procurar durante meses a Sophie porque assim é muito lúdico no livro a gente saber que o Benedict passa três anos procurando pela Sophie e quando reencontra a garota ele não reconhece é muito lúdico isso é muito literário pra uma série então eu acredito que talvez eles deem uma pequena alterada aí nessa história pra ficar um pouco mais crível principalmente pra galera que não tem o hábito de ler romance fantasioso eu acredito que essas sejam as tramas que podem ser enxugadas aí na terceira na quarta temporada que esse pode ser o destino de Bridgerton e vou deixar aqui novamente o meu pedido pra dona Netflix barra teoria do que pode acontecer eu acho que existe uma grande chance da Netflix anunciar em breve ou um spin-off ou filme dos Smite Smiths porque a Netflix comprou os direitos de tudo da Julia Quinn não foi só dos Bridgertons eles têm os direitos dos livros ali pra travar o universo na mão deles pode rolar realmente esse spin-off e a gente sabe que se tiver algum spin-off de Smite Smith provavelmente a gente vai ter um pouquinho mais de Bridgerton em tela provavelmente atores ali retornarão pra esse projeto porque eles fazem parte e tá na mesma timeline de muitas histórias dos personagens de Bridgerton torço pra isso acontecer também eu sei que eles devem colocar alguma coisa de Rocksby provavelmente no spin-off sobre a Rainha a Violet e a Danbury então a gente pode esperar que eles tenham comprado esses direitos desse livro especificamente pra desenvolver esse spin-off eu não sei o que a Netflix espera de verdade eu sei que estrategicamente Bridgerton tá mudando muito a história já mudou demais o projeto se tornou amplo o suficiente pra eles fazerem absolutamente o que eles quiserem com esse universo agora e a gente sabe da troca de showrunner muita coisa na equipe tá sendo alterada então a gente realmente fica aí na beira do precipício sem saber o que vai rolar pelas próximas temporadas só nos resta aguardar e torcer afinal de contas a gente é fã e como eu sempre digo nós sempre teremos os livros para afogar as nossas mágoas de uma adaptação mal feita ou que não tenha nos agradado porque agradou muita gente uma galera ficou apaixonada pela segunda temporada de Bridgerton e é isso que importa audiência para Netflix que eles continuam produzindo mais temporadas e mais conteúdos desse universo também comenta aqui o que você acha que vai acontecer na terceira temporada e provavelmente na quarta temporada também de Bridgerton já que elas estão confirmadas e a gente já consegue aí tentar entender o que se passa pela cabeça da equipe técnica dessa série que a gente ama beijos obrigada por ter assistido até aqui e dá uma olhada na playlist de Bridgerton que tem muito conteúdo aqui no canal tanto dos livros quanto da série também tchau 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 Tchau